Você está ouvindo o Vivendo Nazaré, que é uma iniciativa para a preparação dos peregrinos para o Magis Brasil 2013. Sétima semana de preparação para o Magis Brasil 2013. Permanecei no meu amor. Quando o amor vos fizer sinal, segui-o, ainda que seus caminhos sejam duros e escarpados. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida em sua plumagem vos possa ferir. Amém. 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 seu silêncio interior. Se você está sozinho, faça silêncio exterior e interior e procure uma posição confortável para rezar. Tome consciência de que você está na presença de Deus. Iniciamos esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em tempo de desolação, nunca fazer mudança, mas permanecer firme e constante nos propósitos e determinação em que estava na consolação precedente. A música que você está ouvindo diz, Onde reina o amor, aí Deus está. Num coração aberto ao amor, o discernimento acontece de forma suave. Onde o amor reina, a dúvida se dissipa, dando lugar a um coração disposto a se doar. Peça a graça do dom do discernimento dos Espíritos, a fim de ser firmes no amor e na perseverança. Onde o amor reina, a dúvida se está na presença. Onde o amor reina, a dúvida se está na presença. Escute essa passagem do Evangelho segundo São João. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que eu ouvi de meu Pai. Não foram vocês quem me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. E os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que pedirem em meu nome. O que eu mando é isso. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Compreender a fundo o mistério que nos envolve. Decidir-se por um caminho e gastar a vida nele. Estou disposto a responder a este apelo? Permanecei no meu amor. Conheço minhas fraquezas e minhas desordens? Onde deposito minha confiança? Qual é o tamanho do amor que tenho e que trago no coração? Sem o amor, a pura força de vontade não resistiria? Escute pela segunda vez o evangelho. Questione-se. Que tensões e conflitos tenho experimentado? Quais são os meus condicionamentos? Com que amor respondo a esses desafios? Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que eu ouvi de meu Pai. Não foram vocês quem me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. E os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que pedirem em meu nome. O que eu mando é isso. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Amém.